Qual é o tipo deste quadrilátero? Ser tão específico quanto possível, atendendo aos dados fornecidos. É claramente um quadrilátero. Tem quatro lados. E, como podemos ver, tem dois pares de lados paralelos. Também podemos dizer que temos aqui dois pares de lados congruentes. Este lado é paralelo e congruente com este lado. E este lado é paralelo e congruente com este lado. Portanto, estamos perante um paralelogramo. Vamos resolver mais alguns. Neste caso, temos um cenário semelhante ao do exercício anterior. Temos dois pares de lados paralelos e congruentes, mas estes lados não são todos iguais entre si. Se fosse esse o caso, estaríamos perante um losango. Mas aqui não são todos iguais entre si. Este lado é congruente com o seu lado oposto. E este também é congruente com o seu lado oposto. É outro paralelogramo. Este é interessante. Temos dois pares de lados paralelos entre si, mas neste caso, todos os lados têm o mesmo comprimento. Portanto, esta figura seria um paralelogramo, e é, de facto, um paralelogramo. Porém, pedem-nos que sejamos tão específicos quanto possível atendendo aos dados fornecidos. Portanto, dizer que se trata de um losango seria mais específico do que dizer que é um paralelogramo. Cumpre os requisitos para ser considerado um paralelogramo. Mas, se dissermos que se trata de um losango, damos ainda mais informação. Nem todos os paralelogramos são losangos, mas todos os losangos são paralelogramos. Aqui, os lados são paralelos em relação aos que se encontram à sua frente. E todos os lados têm o mesmo comprimento. Vamos fazer mais uns. Qual é o tipo deste quadrilátero? Ser tão específico quanto possível atendendo aos dados fornecidos. Bom, temos dois pares de lados que são paralelos. Ou melhor, um par. Temos um par de lados que são paralelos. E depois, temos outro, outro par de lados que não são. Portanto, este é um trapézio. Mas temos duas opções. Temos trapézio e trapézio isósceles. Um trapézio isósceles é um trapézio cujos dois lados, que não são paralelos, têm o mesmo comprimento. Como no triângulo isósceles, que tem dois lados com o mesmo comprimento. Como podemos ver, estes dois lados, não paralelos, não têm o mesmo comprimento. Portanto, não é um trapézio isósceles. Se tivesse o mesmo comprimento, seria essa a opção, porque seria mais específica do que apenas trapézio. Mas, neste caso, é simplesmente um trapézio. Vamos resolver mais um exercício destes. Qual é o tipo deste quadrilátero? Bom, podemos dizer que é um paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos. Mas, se quisermos ser mais específicos, também podemos ver que os lados têm todos o mesmo comprimento. Portanto, podemos dizer que é um losango. Mas podemos ser ainda mais específicos do que isso. Reparem que todos os lados se interceptam em ângulos retos. Então, se quisermos ser tão específicos quanto possível, esta figura é um quadrado. Vou verificar a resposta. Está certo.